Abertura 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 Tchau. 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 O sol se põe e muita gente vai assistir. Os pássaros vão se recolher e as crianças se preparam para sair. Muito bem. O importante era que não tinha muita gente e ele tinha tudo o que ver, pois era muita gente. Muito bem. Um salto de pássaros. O que ele tentou explorar, ele certamente tinha. Os zumbidos ele ouvia, algo no momento sempre sentia. Beleza é a água, especiais os colores. A beleza deste lugar nunca se vai comparar com outro, como este não é igual. O que você passa? O que você passa? O que você passa? O que você passa? Você passa? Ai, eu não. É bom. seidem, você vai. Nazo. Ai. Mecha. Música Música Música